Mano, tá muito calor! Ventilador! E aí, galera de galeros! Putz, que calor, tio! Isso vai ajudar muito a fazer o vídeo de hoje, hein? Sim, é por isso que eu comecei já passando calor, mano, porque o vídeo de hoje vai ser muito calorento! Se prepare, Richard, porque, parça... Mano, sem condições, vai ser um bagulho insano! Não sabe, Lorena, aquele vídeo que você fez, aquele vídeo que você teve que colocar 20 blusas de frio! Não sei se você colocou isso tudo de blusa, mas você lembra? Hoje é mais insano ainda, porque hoje, hoje aqui, ó... A gente vai pegar uma quantidade de, não sei, de blusas, mas vai ser muita blusa, e vai colocando sem parar até não aguentar mais, e vai ver quem consegue ficar com mais blusas de frio, e quem conseguir ficar mais tempo, mano, vai ganhar, vai ganhar! Vai ganhar desafio muito doidão, porque nesse canal aqui é só desafio doidão! Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra todo mundo! Me segue no Instagram, que é o primeiro link na descrição, cara, porque tem uma foto muito doidona comigo, e o Jorge lá com o resultado que vai ficar nesse vídeo, que eu não sei ainda qual vai ser, né? Mas vai ficar um resultado muito da hora! E aí, mano, imagina colocar 20 blusas ou até mais, parzando o seu corpo e ficar aí o Jorge aqui! Ah, agora eu vou cair de você, hein! E ficar ele lutando assim, ó... Vou roubando o outro, fazendo duas rolhas, brigando! Então vai ser muito legal, mano! Sem contar também, cara, porque em sertãozinho, aqui onde eu moro, tá fazendo um calor! Não, eu tenho que mostrar o calor que tá fazendo aqui! Como que eu mostro? Não sei! Tá 33 graus, mano! Ou seja, tá um calor do escambau aqui, parça! Então, mano, esse desafio vai ficar mais insano do que ele já é! Mano, eu não ouvi alguém falar escambau desde 1912! Você nem era nascido nessa época! Então vai, Richard, e a gente vai pegar as blusas aqui agora, ó! Tem blusa da minha irmã, tem blusa minha também, vai misturar tudo e vai colocar... Quem que arrumou? A mãe! Ah! Quer falar eu, mas não foi eu mesmo, então... Ó, só tem várias blusas aqui, então vamos colocar várias blusas e mais blusas e muitas blusas! Quem? Você! Perguntou! Bom, aqui tem um monte de blusa, então vamos colocar ela e depois vamos buscar mais blusa pra colocar mais ainda! Então bora, Lorena, se encarregue de gravar! Eu estou te dando agora um papel muito importante que todos os youtubers têm que exercer algum dia na vida, que é gravar a câmera... Não! É gravar o vídeo que está sendo gravado pela câmera, Lorena, então vá! Essa é a sua meta de vida, você hoje tem uma meta! Você tem que cumprir, se você não cumprir, você vai morrer! Se você morrer, você vai deixar os bananinhas na mão e aí todo mundo vai sofrer, o mundo inteiro vai morrer! Pronto, mano, vamos começar! Vai, você coloca a sua blusa e não coloca a minha! Ah, tá! Esse aqui vale, né? Vale o quê? Uma blusa! É uma blusa só bundinha, porque esse daí é um pano que a mãe limpa o chão! Ô, louco! É isso aqui, parça! Então vai, bora colocar a blusa de frio, bora vestir blusa de frio! Eu não, eu quero ganhar esse desafio porque eu vou ajudar o lado dele! É, filho! Que é competição! Que o bagulho aqui é louco, tio! Eu quero que ele trabalhe a vida inteira dele e bastante dinheiro, compre um barco muito zica e afogue no oceano! Mas se tiver um barco, não vou me afogar no oceano, seu burro! Quer dizer, às vezes não! É louco! O chão aqui, ó! O cara é forte, maldade! Tô com uma lâmpada aqui, ó! Ó, ó, ó! Ó o braço subindo aí, ó! Chama! É aí, Jordi! Eu quero as vargas! Nossa, aqui tem mais várias! Mais várias! Tem mais várias blusas! O cara Zé Bolacho pegou a maior blusa pra ele ali! Não, vou rasgar a minha blusa, tio! Tô nem aí! Tem blusa aqui também! Olha, todo lugar de essa camiseta tem blusa! Isso não é tão fácil quanto parece, tio! Verdade! Nossa! Esse frio tá uma bosta! Opa! Esse calor tá uma bosta! Parece que eu sou uma mandioca! Que eu tô derretendo! Mandioca não derrete! Now the world don't know! Não! Assim como nada que o Vantia fala faz! É verdade! Cadê essa mão? Nossa! Pera, puxa aqui, Lorena! Pera, puxa aqui, Lorena! Pera, puxa aqui! Você tem que ter colocado as toucas! Mas calma, gente! Deixa que eu puxo! Pera, puxa! Ai, deu a minha mão! Nossa! Você não está com tanta blusa suficiente! É sim! Puts! Que calor! Quero mais blusas! Vou ser 10 por blusas! Eu achei mais blusas! Oh, não! Mais blusas! Mais blusas! Mais blusas! Mais blusas! Mais blusas! Ih, gente, abaixa aqui pra mim! Tem 20 minutos! Ai, isso é bolacha! Uma hora depois! O Rio já ainda tem um aperitivo! Rasgata na blusa, pera aí! Paralho, tio! Isso aqui era muito quente! Então é isso, galera! Colocamos as blusas agora! Vamos começar a contar o tempo! Na verdade, já está valendo! Já passou um tempo aí! É isso! Agora uma dancinha de brega funk! Com essas blusas! Manda pra safadinhas! Eu vou no Rio! Ritmo agressivo! 150 fluiu! Levanto, levado! Acho que você nunca ouviu! Seja no Linz ou no PPG! Pode começar! Desce! 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 Que eu fiz desafios, porque... Eu fiz desafios porque eu sou o dono do canal, né? Eu fiz desafios porque o canal é meu, né? Tem uma rua! Pra onde? Nossa! Você vai começar a pesado assim já! Poucas vezes comigo agora... Nem a ver! Não, não vão poder ir lá fora, porque estão sem chinelo Ah, vai sem chinelo mesmo Parça, tá 33 graus, a gente tá com blusa de frio A chance de ter uma hipotermia, ao contrário Hipotermia é de frio, é quando você morre de frio É quando você morre de calor, é o quê? Fogotermia Acertou Então tá muito perigoso a gente ter uma fogotermia Vai, Lorena Então vai, Lorena, o que você quer que a gente faz? Vai pra rua, Diz Fazer o quê na rua? Passar um pouquinho de vergonha e um pouquinho de calor Nossa, parça, que desafio impossível Tudo em nome dos Bananites The Bananites Entertainment Putz, tá quente pra baralho Nossa, amarrou o cabelo Deixa eu aprender Não, pode ir, eu consigo Vai, você é forte, Richard Vai Eu confio em você, vai, cara Tô dançando aqui enquanto você faz um coisa pra poder te dar uma ajuda Tô dedicando toda a minha dança a você, cara Estou quase Vai, você consegue Conseguiu Nossa, cara, como isso foi Meu Deus, foi muito difícil Foi muito cansativo, nossa Eu quero que vocês dois passam cinco flexões Nobre, como que eu agacho? Segura o celular para mim Esse aqui fora vai estar muito quente Tá muito quente o chão, vamos ver Muito quente Então, tá bom, faz ele dentro Alguns centímetros depois Vai Nossa, como isso é difícil agachar Nossa, cara Nossa, meu Deus, tudo dá barra Nossa, eu tô com mais cinco quilos de pulso no meu corpo Um, dois, três, quatro, cinco, vai conseguir Cinco, o Chris tá velho, capaz de dar um infarto nele demais É verdade Cinco, um, dois, três, quatro, cinco Verdade Verdade Vai, Andrew, pisa a minha perna aqui Não, foi assim, um pé você pisa no meu pé e outro pé você pisa no nisso Nossa, fica nojento o seu aí Peraí que você dá uma coisa que tem bosta O ninja tá fazendo, não vale Seu macho, eu consigo Uma tádiva dos ninjas Alguém me levando, não conseguiu levantar Eu acho que aquelas cinco flexões estão no suficiente Já sei O próximo desafio vai ser esse Que a gente vai levantar Não, eu tirei Então, galera, agora a gente vai vivendo a vida aqui com essas blusas Vai aguentar mais um tempo ainda Você quer assistir Richard agora? Não Também não quero assistir agora porque eu quero ganhar desafio Parece que pegar na cara do Richard Acho que eu ganhei esse desafio Então é esse, cada um vai fazer o que tem que fazer agora E de novo a gente volta Agora é 11h30, então, galera Aí passou muito tempo Então daqui a pouco a gente volta Agora é 12h14 Mano É muito cansativo isso aqui Eu não vou aguentando, parça Realmente é muito calor E... Ô, Richard Vamos ver como o Richard tá Cadê você, seu bosta? Eu ia aqui Opa Nossa, cara Você é um gênio Mano, tá fora do normal, não tá? O que é isso? A Lorena é muito guerreira, parça Aquela vez que você tem conseguido isso tudo Não, mano Impossível isso, parça Não é impossível porque a gente tá conseguindo isso A gente faz o possível Inclusive eu descobriu a capacidade Minha Eu não sabia Ok, nos conte Quero saber também Eu consigo ignorar o meu sentimento de dor Porque eu tava deitando aqui só no automático Eu tava nem sentindo mais nada Só existindo assim, ó Meu corpo fritando por dentro Cara, você tem que ser o deus do vento e das blusas Eu tomei já uns 10 litros de água Pra poder ver se esse calor passa, mano Mas ainda assim tá muito calor Meu braço tá doendo de segurar essa câmera E enquanto eu bebo água, cara Eu descobri outro desafio dentro do desafio Pra você ter ideia Desafio é beber água pelo bico aqui, ó É impossível Dente Mas com as duas mãos Mas eu não tirei a mão pra tomar água O miserável é um gênio Parça, parça Eu preciso do ventilador, parça Eu tomei Não Ventilador 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 Não Mano, tá muito calor Ventilador Tá, eu no ventilador do meu pai O Richard no outro quarto Morrendo de calor Parça, eu desisto Eu desisto Você ganhou esse desafio Eu não aguento mais Mano, tá muito calor Gente, vocês não tem noção Nossa, tem que tirar essa blusa aqui logo Porque Nossa, mano Tem que ser muito corajoso Mano, pra poder conseguir fazer isso daqui Por muito tempo Nossa, parça É muito difícil Não aguento mais, mano Sério, tá muito calor Tem que tirar essas blusas aqui Tire de mim essas blusas, Richard A blusa tá ensopada A última, galera Ai, meu Deus A sensação é muito boa De ficar sem isso, parça Nossa Eu tinha esquecido como que é isso Eu tenho essa blusa aqui ainda Verdade Vamos ligar o ventilador um pouco Pra poder conversar com o Vaninha Tá muito calor É, pegar uma blusa, né Porque ninguém merece isso aqui, né Então é isso, galera Esse foi o desafio Eu espero muito que você tenha gostado Deixa nos comentários Mais desafios que vocês querem que eu gravo Pra esse canal Que a gente tá gravando E vai gravar vários Vídeos Por favor, hein Se for um desafio De blusas Que seja no frio, pelo menos Sim, mano Nossa, parça Tava insuportável isso Meu Deus do céu, mano Como, como, como Que o lugar consegue ser tão caloreito assim, meu Deus Então merece muito o seu like Por esse desafio Por essa insanidade Que a gente teve que passar aqui, mano Porque se você fizer isso, bananinha Se você fizer, não passa mal Pelo amor de Deus Mas se você fizer Saiba que é muito difícil E você vai entender o que eu tô falando E vocês querem uma dica? Toma um banana Porque é saudável E você vai demorar mais Pra morrer Anuncio Que você grave esse desafio Lá na África E como lá, mano Lá o calor Deve ser super mais insuportável Do que aqui E você pode morrer de calor E tchau Tchau, bananinhas